Olá amigos, e hoje vamos falar sobre a montadora chinesa BYD. Já é de conhecimento de todos que o mercado brasileiro de carros eletrificados está presenciando uma pequena revolução com a chegada das montadoras chinesas ao Brasil, em especial com a BYD e seu modelo Dolphin. Mas parece que a chinesa BYD chegou para, digamos, tomar o mercado com muita mídia, investimento bilionário em uma fábrica própria na Bahia e preços realmente baixos para detonar toda a concorrência. Com exceção da GWN, que usa as mesmas táticas da BYD. Ou seja, a BYD usa uma política de preços muito, mas muito agressiva, fazendo a concorrência não chinesa abater cabeça sem conseguir fazer concorrência. Afinal, está difícil concorrer com uma empresa que produz praticamente tudo dos seus carros e em quantidades absurdas, e reduz margem de lucros por aqui para aniquilar com a concorrência. O sucesso do Dolphin será turbinado com a chegada da sua versão mini, que promete chegar agora em fevereiro com um preço realmente para fazer a concorrência perder o juízo. Pois, segundo concessionários da marca, o preço da versão do Dolphin Mini será de R$ 99.800, R$ 99.800, ou seja, preço de carro popular a combustão, mesmo após a reintrodução do imposto de importação pelo governo federal. Segundo a Tunad, empresa de inteligência de mídia, revelou que a publicidade das marcas chinesas teve um pico de atividade em 2023, com a BYD liderando em setembro com 2.218 inserções. Fica a pergunta, a BYD, com sua política agressiva de preços, quer sepultar a concorrência e tomar totalmente o mercado de carros elétricos no Brasil para si ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você curte mobilidade, se inscreva no canal e curta esse vídeo. E por hoje é só, até o próximo vídeo. Valeu!